Pra retirar galera, o regulador de pressão galera ó, bem simples ó, só você com o objeto aqui ó, você tira essa trava, certo? Tira a trava aqui ó, ó, tira a trava, tiramos a trava e é só puxar, certo? Só você puxar aqui que ele sai, bem simples, certo? Não tem grandes dificuldades pra retirar, ó Ele tem um o-ring que fica aqui vedando ele né, isso aqui tem que ser um produto bem, bastante vedado pra não perder pressão né Tem que ter, o sistema de vedação dele tem que tá bem, é, tá bem vedadozinho, certo? Aí você puxa aqui e retira Retira ele daqui do, do, do local, certo? Então é isso aí, bastante simples pra retirar, vamos tentar retirar isso aqui, pra gente ver como é o regulador de pressão Certo? Que tá Ó Certo? Tudo vedadinho E aqui com os o-rings, certo? Regulador de pressão é isso aqui galera ó Certo? Deixa seu like aí galera, se inscreve no nosso canal, mais um videozinho aí Tchau 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 Tchau